Quantos homens sabem observar? Essa é uma frase do célebre livro do Friedrich Nietzsche, A Cifalosa Aratrusta. E ela encaixa direitinho no tema que nós vamos conversar na entrevista hoje, que nós vamos falar sobre uma importante roupagem, uma importante livro que sempre privilegia a humanidade, que é um livro que fala de Platão, vamos falar de Platão e seus livros, A República, O Banquete, tudo isso numa obra só, que é uma obra, O Juiz Nu, A Morte e a Justiça em Platão e na Tradição Platônica Antiga, do doutor Jonathan Ramon de Castro, que vai nos abrilhantar aqui com a entrevista. Temos aqui para nosso apoio aqui, desse entrevistador que desconhece os assuntos, é a doutora Angela Romiti e hoje a gente vai conversar sobre uma importante, essa intersecção que nós temos aqui entre a filosofia e o direito. Essa junção tão importante que auxilia as gerações milenares que temos aí no planeta Terra, ao longo do tempo a filosofia teve seu papel de extrema importância. E, antes de tudo, eu quero parabenizar pelo livro e também te perguntar, Jonathan, de onde surgiu essa ideia? Ah, muito bem. Bom, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade. Eu particularmente gosto da história dessa tese, porque ela ilustra bem o que o Platão entende por filosofia. Eu fiz essa tese na USP, vou rodar direito, fiz o mestrado lá também. Quando eu terminei o mestrado, eu já estava engatinhado para um assunto. Eu ia estudar Foucault, eu ia estudar governamentalidade, direito à economia, um assunto bem da moda. Mas, então, no fim de 2017, dezembro de 2017, eu comecei a ler um livro de um autor chamado Pierre Radot, que chama Exercícios Espirituais e Filosofia Antiga. É da editora, tem uma tradução da editora E-Realizações. E, depois que eu li esse livro, eu não podia escrever sobre outra coisa que não fosse sobre filosofia antiga. Mas aí tinha um problema, eu já tinha o projeto pronto, eu já tinha tudo pronto, eu rasguei o projeto, fui fazer outra coisa do zero. Escolhi Platão, fui estudar grego para poder ler Platão no original. E, dentre todos os temas que eu consegui ali amealhar, consegui reunir para montar um projeto novo, eu me deparei com a ideia do exercício da morte, que o Pierre Radot comenta também em um outro livro, que se chama O que é Filosofia Antiga, em que ele diz que, em outras palavras, o exercício da morte é o principal exercício platônico, a principal característica da filosofia platônica. E isso me intrigou. Isso me intrigou e eu fui pesquisar mais, fui ler mais, e pensei, bom, é possível estabelecer uma relação entre isso, entre o exercício da morte e a teoria da justiça. E foi por aí, foi mais ou menos por aí que comecei os primeiros passos nesse sentido. São temas, o exercício da morte, é algo complexo que assusta até hoje. O ser humano sempre teve dificuldades com esses assuntos, principalmente os ocidentais. Os orientais desenvolveram, não tiveram suas filosofias, suas crenças, e olhou de uma maneira diferente dos ocidentais. E os gregos, o Platão já falava isso. Aliás, o Platão, os estoicos falavam sobre isso, o Epicuro falava sobre isso, mas é algo muito importante. Eu queria até te perguntar se o exercício da morte é uma coisa. Dentro do que a gente está vivendo aqui nessas questões do dia a dia, essa polarização, essa dificuldade toda, as pessoas não entendem certas coisas e começam a apontar dedos e tudo mais, com relação principalmente às decisões de superiores tribunais e federais. Como é que a filosofia pode, esse discurso do Platão, ele pode auxiliar as pessoas? Tenha mais calma desse alimento para poder entender o que é correto. Bom, tem muitas formas de responder isso, principalmente para Platão, que é um autor enorme. Mas eu começaria dizendo que, antes de tratar exatamente do que é o exercício da morte, para o Platão não existe filosofia sem diálogo. O diálogo se diferencia do discurso retórico, porque o discurso retórico é aquele em que só eu falo e você escuta. E o diálogo é aquele em que eu falo, você escuta, você fala, eu escuto. E o diálogo tem algumas características fundamentais, e uma delas é justamente a tranquilidade. Como Platão fala no Gorgias, e também em outro diálogo chamado Teeteto, ele distingue a retórica e o diálogo, dizendo, olha, a retórica é o discurso que se pratica nos tribunais. E na retórica, as pessoas falam rápido, as pessoas precisam, elas têm urgência, porque elas não podem dispor de todo o tempo para falar, elas estão ali limitadas por um tempo, que é o da clepsidra. A clepsidra é uma espécie de relógio de sol que marcava o tempo das orações. Então, Platão diz nesses diálogos, as pessoas que falam, usam retoricamente, elas precisam convencer as outras pessoas, precisam falar dentro de um determinado momento e não têm a possibilidade de discutir calmamente os assuntos. Por outro lado, o diálogo permite, na verdade, o diálogo exige essa tranquilidade, essa calma, para que se possa debater, como ele fala no Gorgias, duas, três vezes o mesmo assunto, se necessário. Esse é um ponto. Então, acho que, respondendo diretamente à sua pergunta, eu diria que uma principal forma de nós superarmos esse dualismo, esse agonismo entre opiniões, é ter esse momento de calma, esse momento de tranquilidade que marca o diálogo. Isso é importante. E também quebra uma outra figura, que é uma figura que, e isso não é analogia a ninguém, especificamente, mas é lá na Grécia Antiga, a figura do mito, que o mito era aquele inalcançável. Tudo que o mito fala, você não pode contestar, porque ele é um mito. Então, houve criações de mitos, tanto no judiciário, na política, no executivo, ou qualquer que seja a figura criada, seja outrora do passado, recente, na nossa política, ou no presente, ou no judiciário. Então, o que ele bem colocou, o Jonas colocou perfeitamente, a necessidade de diálogo, as pessoas têm que dialogar, assim, para chegar a ter uma ideia uniforme sobre os nossos rumos. E por isso que essa obra é brilhante, eu depois vou querer ler, porque é o que a gente busca. E dentro do direito, hoje, nós estamos passando por uma transição muito grande, onde o digital está tomando o lugar do analógico. Então, isso está sendo colocado... Então, a conversa, o diálogo, ele está sendo colocado de lado. E esse é um momento, assim, de transição importantíssimo, onde o diálogo tem que voltar. Só através dele, a gente pode ter, assim, a democracia. A democracia, ela não é unitária, ela não parte só, como ele colocou. Ela não é retórica, ela é ampla, né? Não é a verdade, Ângela? A mim me parece o seguinte, pegando aqui o gancho, muitos ganchos já passaram nesse momento que a gente começou a dialogar aqui. Mas, a mim, ao menos o último que eu colocaria, que me parece muito importante, é essa questão, realmente, da informatização, do digital, mas do papel do juiz como ser humano, a característica de humanidade e o fato de que um texto de lei, ele é algo vazio, é algo oco. E a norma ad vem justamente do intérprete, como um intermediador entre o texto escrito e a norma. Ou seja, a qualidade desse intérprete é fundamental para que a gente tenha um produto, uma norma adequada aos nossos tempos atuais, que me parece aí que Platão continua e é alguém vivo até hoje e muito aplicável nessa ferramenta de transformar esse intérprete. O Jonathan vai até colocar sobre isso, porque você colocou com relação à interpretação, o problema é que nós temos uma sistemática judiciária já muito desgastada, a máquina judiciária está desgastada, onde fica situações, as pessoas, o intérprete, às vezes, não lê e fica automático. E aí, porque os gregos tinham tempo para ficar pensando. Então, eles sentavam lá frente à acrópole, ia tomar um chá da tarde e ficamos lá debatendo, no jardim lá do Epicuro e ficamos discutindo. Hoje, a velocidade é muito grande e a sua dificuldade também, você deve ter ficado apaixonado, mas dificuldade em escrever é justamente você trazer, ter essa leitura atual, como você encaixar hoje nos dias. Muito bem, vou puxar o gancho da Ângela, que ela falou sobre qualidade do intérprete, falou sobre transformação do intérprete, para dizer que é exatamente isso que torna o discurso de Platão atual. Platão escreveu, evidentemente, para aqueles que eram os juristas da época, os juízes, em grego, de castas. Mas nós podemos trazer essa mensagem para nós, é possível fazer essa leitura. E, para mostrar isso, eu preciso falar do conceito de exercício da morte, porque ele é o ponto dessa crítica que Platão faz aos juízes, sejam eles juízes atenienses do século IV, sejam eles juízes brasileiros do século XXI. O que que é, o que que Platão chama de morte? Primeiro, esse ponto. Não é a morte física, não é a morte orgânica, isso causou muita confusão desde a antiguidade. mas é uma maneira um pouco irônica, um pouco jocosa de Platão brincar com a tradição religiosa do seu tempo. Morte, para ele, significa a separação da alma em relação ao corpo. Esse é o que ele vai chamar e é aquilo que as religiões da época dele, o orfismo, a religião pública, diziam. com a morte a alma se separa do corpo. E como que a alma faz isso? Esse é o ponto do Platão. Como que a alma se separa do corpo? Por duas maneiras. A alma se separa do corpo estudando pela educação e pelo amor. Com essa separação, a alma consegue se distanciar do corpo, que para o Platão sempre significa erro, sempre significa algo errado, algo equivocado, sempre significa opinião falsa, relatividade. Ela consegue se afastar disso e consegue se aproximar daquilo que para o Platão significa a verdade, a essência, que são as ideias. Por isso que a morte é importante para ele, porque se não tivesse a morte, a alma não conseguia se separar do erro, da ilusão. E como o filósofo consegue fazer essa separação? Como eu disse, estudando e amando. E aí você tem no livro sétimo da República todo aquele currículo que começa com as matemáticas e termina com a dialética. E a ideia daquele currículo é justamente dizer, olha, praticando essas ciências você se torna capaz de corrigir os olhos da sua alma, desviar os olhos da alma daquilo que é relativo, que é o corpo, que é o desejo, que é a pulsão do corpo, para aquilo que é absoluto, que são as ideias, a verdade. Então, estudando aritmética, geometria, astronomia, música e a própria dialética, o filósofo faz isso que o Platão está chamando de morrer. E também, mas aí não está na República, está em outro diálogo que é o banquete, o filósofo morre amando, porque no banquete, vocês sabem, existe uma escala de amores. Eu amo primeiro um belo corpo, depois eu amo a beleza em vários corpos, depois eu passo a amar a beleza de coisas mais abstratas, como a lei, como a música, como um discurso, até eu conseguir amar a beleza em si. Nessa, que eu chamo de uma escala paradis, nessa escada dos prazeres, existe também o distanciamento do corpo. E, nesse sentido, também, essa maneira de amar significa um exercício de morte. Mas isso era só para começar, agora, por que eu disse tudo isso? Porque, sem esse exercício, sem essas atividades, o filósofo não alcança a essência. Essência do quê? Essência, por exemplo, da justiça. Sem fazer esse que vem sendo definido como exercício de morte, o filósofo não consegue contemplar a justiça, não consegue se assimilar à justiça, portanto, ele não consegue ser justo nem praticar a justiça. E aí, qual é justamente a crítica do Platão ao que eu posso dizer de instituição judiciária, um anacronismo consciente aqui do seu tempo? Ele vai falar, olha, vocês não conhecem a justiça, vocês não praticam a justiça, vocês não são justos, por que vocês não praticam o exercício da morte? Diante do que você está falando, e a gente pode estar tentando sempre fazer uma analogia com os dias atuais, a civilização ocidental, ela, depois dos gregos, ela é uma civilização densa, conquistas, né, então, conquista em nome de alguma coisa sempre, então, nós somos um resultado dessas, da confusão que é feita, desde as questões religiosas e tudo mais, então, formação da sociedade, que foi um alvo ao longo dos séculos depois dos gregos, por grandes filósofos, do Nietzsche, a gente citou, por isso eu falei até do Nietzsche, porque o Nietzsche chega um momento que ele se reborta a Platão e ele se fala, ele tem uma, ele fala do século XIX, da crise do ser humano, né, então, ele quer criticar a religião e tudo mais, e é visto sempre como, e aí você trazer isso tudo em pauta, hoje, nós temos aí um problema seríssimo que eu tenho visto, porque não adianta você fechar os olhos, eu estou vendo crimes de ódio com base em alguma coisa que foi criada, com questões religiosas ou qualquer outra coisa, e aí você foge, porque como você bem colocou sobre a gama de todas essas questões que até onde o filósofo reflete, onde ele vai atrás, o conhecimento, essa é a palavra-chave, qualquer que seja, as pessoas, elas não entendem isso, elas não querem entender isso, então elas, um caminho mais curto, baseado em alguma coisa que para elas é sólida, e para os gregos não seria, então essa, eu vejo uma crise até na humanidade, como já aconteceu anteriormente, justamente por causa disso, adicionada às redes sociais, isso tudo, e eu já conversei com a Ângela sobre essas questões, e a gente falou sobre o mito da caverna, justamente isso, até que ponto a pessoa não quer sair da caverna, porque acredita na felicidade lá, então esse é um ponto que a gente, que obras como refletivas como a sua fazem, as pessoas precisam pensar, parar um pouco. E é esse o convite que o Platão faz em vários diálogos, só fechando o ponto, como eu disse, a mensagem que o Platão passa para os juristas atenienses ou para os juristas brasileiros é vocês precisam ter mais qualidade, daí que eu falei, que eu peguei o gancho da qualidade do intérprete, vocês precisam ter uma qualidade superior, que para o caso do Platão significa vocês precisam ser filósofos, isso por causa dele, mas a gente pode generalizar, abstrair isso, falar, precisa haver uma maior qualidade, porque a justiça precisa ser algo, deve ser uma realidade na cidade, isso é uma coisa muito cara para o Platão como qualquer atenienses, os atenienses eram fanáticos por tribunais, então a justiça precisa ser uma realidade na cidade e na polis, e por isso os administradores da justiça, vamos dizer assim, precisam ter uma qualidade grande. você mencionou o mito da caverna, eu falo na tese que, e já falei em algumas outras oportunidades, que para o Platão a princípio todos podem filosofar, filosofar significa conhecer a verdade, ter uma qualidade diferenciada, a princípio todos podem, ele vai dizer alguns requisitos mínimos, ter uma boa memória, mas isso é trivial, a princípio todos podem, só que tem um preço para isso, tem um preço para sair da caverna, e esse preço é abandonar aquilo que o Platão chama de uma vida manca, que é uma vida imperfeita, não é apenas uma forma de conhecimento imperfeito, não é apenas um saber imperfeito, é uma forma de vida imperfeita, nós modernos a gente tende a concentrar as questões no conhecimento, mas para os gregos isso era integral, era o ser humano integral, então todos podem filosofar, mas a filosofia só aceita aqueles que abandonam a vida manca, que aceitam trocar uma vida manca por uma vida mais perfeita, que é a vida do filósofo, e por isso eu acho muito adequado, muito correta a análise do Pierre Radot, que ele disse que em Platão, em especial, e na filosofia antiga em geral, filosofar significa conversão, significa converter-se, não no sentido religioso, mas no sentido de que se converter à vida do espírito, como a Hannah Arendt vai chamar. É, então, eu concordo inclusive com ele, que sou até um fanista com relação a isso, com relação a esse conhecimento, só vejo como eu tenho trazendo para os dias atuais, a gente conversou sobre isso, até que ponto as pessoas se sentem mais felizes estando na caverna, tem gente que tem uma vida, e aí você começa a perceber que cada indivíduo tem a sua característica também, tem gente que está muito feliz, é a mesma coisa que eu vou tomar minha cervejinha todo dia, eu estou na caverna, eu não quero, eu estou feliz assim, se me tira, você tem alguns, você tem até alguns casos, aí tem filmes que falam, o cara, de repente, o cara estava lendo com os amigos, ganhou um prêmio da loteria, ele não se sente, e acontece muita gente, eu me sinto bem aqui com meus amigos e aí trazendo nessa roupagem nos dias atuais, como é o que nós conversamos, né, Angela? É, algumas coisas me saltam aqui a atenção, primeiro, acho que quando a gente fala nessa questão da caverna, a nossa consciência, ela pode estar em diversos graus, acredito que nessas pessoas que estão acorrentadas, essa consciência está atrelada ao que na visão septenária, a gente falaria de corpo físico e corpo emocional, que seria algo mais ligado aos instintos, é uma forma de responder a atitudes externas. No entanto, outros que já buscam esse conhecimento, a consciência, ela sobe, é como um elevador, e nessa visão septenária, a gente vai chegar após aí o corpo físico e o corpo energético, o corpo astral, que alguns chamam, a gente vai chegar no emocional, e a gente vai chegar nessa mente de desejos, que seria, na verdade, o que governa a grande maioria das pessoas. Quando eu penso em justiça, e aí voltando aqui, fechando tudo aos dias atuais, a justiça é uma virtude da alma. Se eu falo em alma, se eu falo em espírito, eu tenho que buscar ascensionar, subir essa minha consciência, e para isso eu tenho uma pontezinha, que vai ligar esse corpo nosso aqui, ordinário, a um corpo extraordinário, que está fora, que faz parte da gente, mas é de difícil acesso. Então, acredito que, quando Platão fala em morte, no fundo, no fundo, ele fala para a gente buscar atravessar essa ponte, para a gente chegar a essa mente pura, manas, para a gente chegar no budi, intuição, e para a gente chegar no atma, que é o nous, ao final das contas. Concordo com vocês, inclusive, essa é a ideia do conhecimento, se transcender, e você não ficar preso a dogmas, você se permitir escutar tudo. O problema é que, quando a gente coloca sobre a caverna que a gente está falando, e até a questão dessa, com relação à morte, também, é justamente a formação, a formação do indivíduo. A formação, ela é sistemática, tem um, eu sempre, eu sempre me recordo de um quadro que tinha um monte de pontinhos, estou indo para o meu lugar e tinha um pontinho para cá, que fosse um homem indo para a mesma direção. E eu falei, pô, isso é a sociedade, eu não preciso estar no meio do todo mundo, mas eu tenho que ir para a mesma direção, porque se eu for ao contrário, entendeu? Eu estou fora do mundo. E aí, vocês dois colocaram muito bem com relação a isso, você precisa transcender e dar essa oportunidade, mas a formação que nós vimos aí provavelmente não permite, e é isso que eu estou falando até da crise que nós estamos tendo, por quê? Quando você tenta fazer ou falar algo diferente, você é alvo, porque você está saindo. Deixa eu só fazer uma parte muito rápido, no meu primeiro ano de faculdade, algo que me chocou absolutamente foi o professor dizer que direito e justiça são duas coisas distintas, isso para mim causou a estranheza das mais absolutas. Ora, se eu vim aqui fazer justiça, como direito e justiça são duas coisas distintas? Ou seja, acho que a formação já parte errada. É parte errada. E o Jonathan vai concluir até aqui para mim, porque nós tivemos aí o julgamento de Sócrates e nós tivemos, por exemplo, o primeiro caso que eu recordo dentro da história de fake news foi com o Sêneca, estoico, o senador romano que foi, inclusive, o Nero, ele foi consultor, o Nero puxou ele para ser consultor e depois o Nero arranjou uma fake news dizendo que ele tinha saído com a mulher de um outro e convidou ele a se matar para resolver, porque não estava mais o interesse, ele falou, é melhor você sair com a mulher do outro senador, eu acho que você tem que se matar. E ele se matou. E ele se matou. E aí, então, o que você tem? Você começa a sentir o peso da formação da índole? Foi formado por Sêneca, acho que nem isso adiantou, no fundo, no fundo. No fundo, ou seja, o instinto aí. Essa, eu acho que é a crise que você deve ter também visto essa, se você olhar nos dias atuais e tudo mais, aí depois a tua parte de direito econômico, então, depois você está falando Holmes, você está falando Locke e até chegar no... Essa é uma dificuldade, não é? Com certeza. Só um ponto antes, ainda sobre a caverna e sobre a morte, Platão nunca relaciona as duas coisas expressamente, mas isso não é um problema. Na tradição, e por isso que o meu livro é na tradição platônica antiga também, porque eu procuro ler Platão a partir dos platônicos antigos também, nós temos um autor que é Plotino, um grande sintetizador do platonismo, do aristotelismo, no final da Antiguidade Pagã, que ele vai justamente dizer que a saída da caverna é a morte. Que é como a gente vem falando aqui, esse transcender do filósofo em direção à justiça. E a mensagem, se bem interpretada do Platão, Platão está falando para juízes, ele está falando olha, façam isso, não se contentem em ser apenas juízes, sejam filósofos também. Por quê? Porque a gente precisa ter mais qualidade. Mas é extremamente complicado, sim, porque, de um certo ponto de vista, a filosofia não é natural. Isso não é novo, não é novidade. O Aristóteles, por exemplo, na Ética Nicômico, vai dizer que ninguém é sábio por natureza. Sim. Então, por isso que é um exercício, porque é um esforço. exercício pode-se entender como exercício físico mesmo, porque é um esforço que demanda uma disciplina, demanda uma atenção. Você mencionou o Sêneca, os estoicos tinham um conceito muito famoso que era o da prosorré, que era o da atenção. Então, sair da caverna, sair da zona de conforto, buscar essa qualidade maior, exige uma atenção, uma prosorré constante. Algo que não possa ser distraído. E esse é um grande desafio. É um desafio, inclusive, não é um desafio só nosso. Para nós, é um desafio elevado a muitas potências, porque a gente tem toda a questão do mundo digital que vocês já mencionaram. mas o que eu posso acrescentar é que era um desafio para o Platão, inclusive. No Fédon, que é um diálogo de juventude dele, intermediário, ele vai dizer alguma coisa do tipo, olha, a gente não consegue filosofar por muito tempo, no sentido de que a gente não consegue ficar imerso no mundo das ideias por muito tempo, porque mal a gente consegue discernir as ideias, a gente mal consegue chegar ali no mundo das ideias para contemplá-las, que alguma necessidade já nos distrai. O nosso corpo nos distrai. Ele fala coisas bem banais, por exemplo, sentimos fome, sentimos dor, e isso já atrapalha, já nos puxa de volta na reflexão para o mundo sensível. Então, veja, se Platão sentia essa dificuldade, quem dirá nós? Sim. Break the Wall do Pic Floyd é a música que justamente é. Se você olhar a sistemática, o clipe é incrível, porque todo mundo vê um carimbo, as crianças. Isso é uma coisa complexa, realmente porque nós como indivíduos, e aí você acabou de fazer isso, saiu de uma tese que estava no mundo econômico, que é o que se fala hoje. Ele falou, vou procurar o quê? Exo, desenvolvimento pessoal. É um autoconhecimento. Você conhecer Platão, Aristóteles, e todo mundo que envolve ali, o pró-socrático, depois, você está buscando conhecimento. Então, você estuda para você evoluir, realmente atingir, só atingir o nirvana, mas você procura algo, sair da sua caverna. a caverna, você precisa buscar. É o que os operadores do direito fazem através, os filósofos, pessoas criam tendências. O problema é que, e aí vem, por mais que como indivíduo você tente, você às vezes esbarra, como o próprio pessoal, os gregos também, porque havia uma expansão econômica toda da Grécia, que eles eram grandes navegadores e estavam ali e precisavam expandir. Guerras púnicas, guerras púnicas não, é batalha maratona, guerras médicas, era ver o que aconteceu naquele momento do Peloponeso, quer dizer, aconteceu naquele momento e aí eles se confrontavam, porque riqueza é escravo, é riqueza, é escravo, isso é guerra. E aí eles se confrontavam com isso. Sim, o próprio Platão lutou no contexto da guerra do Peloponeso, ele foi soldado, Sócrates também foi soldado, e Platão vinha de uma família de líderes da cidade. Então ele tem, sempre teve esse viés político muito forte, quer dizer, nós precisamos interagir na cidade. O filósofo tem um papel social a cumprir, que é uma coisa muito diferente do que, por exemplo, Epicuro vai dizer lá na frente. Epicuro vai dizer uma das máximas epicuristas é viva escondido, quer dizer, não importa a cidade, vamos ficar aqui cultivando a nós mesmos. Para o Platão não, para o Platão importa a cidade, importa o desenvolvimento dos cidadãos, só que o que distingue o Platão de, por exemplo, sofistas e rétores ou retóricos. Para o Platão o desenvolvimento pessoal é anterior. Ele fala isso, ele nunca fala isso explicitamente, Platão é um pouco complicado nesse sentido, ele é como o oráculo de Delfos, ele não fala nem esconde, ele se faz entender por sinais. mas ele menciona isso em vários diálogos no sentido de que usando um pouco algumas categorias do Foucault, o cuidado de si é prévio em relação ao cuidado dos outros. Primeiro eu me desenvolvo para depois eu conseguir desenvolver os outros. por exemplo na República se não me engano no livro 4 existe uma passagem que eu comento na tese em que ele mostra exatamente esse percurso. Primeiro o filósofo contempla as ideias o filósofo se assemelha ao divino e ao ordenado e ele procura imitar o ordenado e o divino o quanto possível. E isso envolve não apenas virtudes da alma aí ele vai se tornar mais justo ele vai se tornar mais temperante ele vai se tornar mais corajoso mas envolve também a própria ideia de saúde ele vai se tornar mais saudável e de disciplina o corpo dele traduz exprime esse cuidado de si. Só depois que ele faz isso é que ele se torna um bom modelador da justiça na alma dos cidadãos. Então o que diferencia o Platão é justamente isso ele dá como você falou antes uma cultura de si a cultura do eu para ele é um pré-requisito para a política mas eu não sei se eu ainda tenho posso falar mais um pouco ou se não vou continuar falando na verdade infelizmente nosso tempo é limitado porque a conversa a gente tem aqui para passar uns dias aqui conversando infelizmente a gente não tem um tempo maior mas eu quero na verdade é o seguinte é muito para mim é gratificante ver um jovem com tanto conhecimento e buscando você poderia ter feito outra tese que poderia ser adequada à sua vida profissional e tudo mais mas isso é muito importante a busca pela verdade e a nossa verdade para você a verdade é essa e a ideia nossa que sempre quando eu falei a gente fez um projetinho aqui com a Ângela é trazer algo que possa acrescentar na rotina das pessoas que querem ouvir alguma coisa na busca de alguma coisa e por mais que a roupagem seja antiga é muito moderna então eu quero parabenizar você eu vou ler o teu trabalho estou ansioso para dar uma lida eu quero agradecer mais uma vez a Ângela aqui pela participação vamos já preparar um outro tema eu quero te agradecer e parabenizar muito pela obra e pela entrevista que sempre abrilhantou o programa aqui eu te agradeço muito eu que agradeço a oportunidade pela leitura gostaria de ter falado mais mas realmente o nosso tempo é muito curto já falaremos outras vezes só convidar falaremos outra vez bom nós conversamos aqui com o Jonathan vamos de Castro que tem uma obra muito legal aqui sobre na verdade sobre a morte e a justiça em Platão na tradição platônica antiga o juiz nu que é algo que ele traz aqui a leitura do Platão adaptando as suas questões até com base na pesquisa na Grécia antiga aqui mais especificamente no Platão e eu acho que vale a pena a gente sempre crescer intelectualmente espiritualmente lendo uma coisa dessas algo disso sempre bom obrigado pela presença de vocês aqui e uma próxima vez a gente vai conversar mais com base Legenda Adriana Zanotto